Posteriormente houve a lei de acesso à informação, estabeleceu, ampliou esse princípio da transparência para abranger a necessidade do ente que possua mais de 10 mil habitantes de possuir um portal de transparência próprio contendo informações relacionadas à municipalidade informações de endereço, telefone, que deveria conter também informações referentes a processos de licitação contratos, enfim, informações que não estavam abarcadas pela transparência da lei de responsabilidade fiscal Então, nós constatamos que no que se refere ao município de Coqueiro Seco, havia disponibilização de informações referentes a despesa e receita, exigidas pela lei de responsabilidade fiscal, de modo que a transparência fiscal estaria atendida A transparência da lei... O caso da vossa excelência, então, está superando a questão da necessidade da diretoria Não, eu estou atendendo A gente chega a essa discussão no próximo processo Eu queria colocar os demais processos para discussão porque eu não vejo necessidade da diretoria se manifestar nesses processos porque o mesmo foi desencadeado por uma instrução da diretoria Então, a gente não precisaria reencaminhar para aquele órgão de instrução visto que a instrução já está no... foi a instrução que desencadeou o próprio processo de fiscalização Mas a fiscalização inicial da diretoria apontou falhas O gestor vem e diz que... Nesse caso, não houve defesa Não houve... Excelência, desculpe É porque a informação que eu tenho aqui é que houve apresentação da... O Ministério Público se equivoca Ele fala em defesa, mas eu não tenho nos autos Deixa eu só confirmar Perdão Nós temos nos autos realmente a apresentação de uma manifestação da gestora Informando que corrigiu as inconsistências Foram solucionadas, consoante, corrobora o endereço eletrônico número tal Eu particularmente não vejo necessidade de encaminhar novamente a diretoria Eu acho que é uma simples conferência, é uma mera formalidade O próprio gabinete fez essa conferência De modo que a gente está dispensando essa tramitação Pela diretoria Pela diretoria É, senhor, eu vou verificando aqui Mas sem querer, não tem divergência por detalhes A transparência fiscal, ela abrange inclusive isso, né? Que tem que se mobilizar Numas coisas de processo, bem fornecido, pessoa física, ajuda beneficiária O procedimento está todo realizado A lei da transparência fiscal já exigia isso De fato, a lei da LIA, ela evoluiu E até no sentido de que lá, justamente disponibilizado O que hoje nós conhecemos como é SIC, né? Isso é o SIC, o Central de Informação, né? E isso foi a lei que trouxe O artigo 48 da LRF Então, porque como a lei ressalva Que, independente de 2000 não ter o seu portal Estaria ressalvada aquelas informações todas Que a transparência fiscal já obrigava Independente do quantitativo de... Bora lá, transparência da lei de responsabilidade fiscal Ela fala Todos os atos praticados pelas unidades gestoras No decorrer da execução da despesa No momento de sua realização Com a disponibilização mínima dos dados referentes Ao número correspondente Número do correspondente processo Ao bem fornecido Ao seu serviço prestado A pessoa física ou jurídica, beneficiária do pagamento E quando for o caso Ao número do procedimento licitatório realizado Isso Quanto à receita O lançamento e o recebimento De toda a receita das unidades gestoras Inclusive referente A recursos Extraordinários Isso fora aquela coisa maior LPP-A, LDO Aparecer prévio Réu, RGF E as suas versões simplificadas Que está lá no caput do 48 Silêncio, eu ia fazer a pergunta Me fugiu, eu vejo de novo aqui Qual é esse tipo de procedimento? É uma auditoria, uma inspeção em logo? É uma fiscalização Lato Senso Eu chamo de auditoria Lato Senso É uma auditoria? É, Lato Senso O senhor falou ordinário Então ele está seguindo um cronograma aqui do tribunal Deveria seguir um cronograma De que ano é? Esse é referente a 2019 2019? Avaliação do portal de transparência Todos nós recebemos A auditoria indireta A distância Eles pegaram o relatório Fizeram o relatório, lembra? O relatório de todos os municípios A Defafon fez um relatório De avaliação dos portais De transparência municipais Nesse relatório Foram detectadas Algumas inconsistências Ah tá, foi uma coisa Excepcional Não foi dentro do cronograma não Eu acho que foi no cronograma Não, eu acho que foi um pedido Para que se avaliasse A transparência dos municípios Alagoanos Não foi dentro do nosso cronograma De auditoria Não Isso Tá, ok Aí a partir dessa informação Prestada pela diretoria O conselheiro Rodrigo Desmembrou essas informações Para cada juridicionado Dele E aí notificou Os juridicionados Em um processo específico De fiscalização Como ele disse Para que eles apresentassem As juridicionadas As juridicionadas Esses juridicionados A grande maioria deles Vem apresentando Justificativa No sentido de que Fizeram adequações Ao portal E que o portal Está atendendo Ao que estabelece A LRF Senhores, eu vou fazer o seguinte Eu vou retirar Esse processo de pauta Eu verifico aqui Da leitura Que ele contém Inúmeros erros Inúmeros erros Tá Eu estou retirando Esse processo de pauta Para que a gente possa Discutir um momento Posterior Não só esse processo Que eu vou retirar De pauta Mas eu estou Retirando de pauta Todos os demais Processos Processo 9487 Barra 2019 9486 Barra 2019 9493 Barra 2019 Processo 9483 Barra 2019 E por fim O processo 9490 Barra 2019 Estou retirando Todos eles de pauta E existe Na verdade Houve uma discussão Com minha assessoria Que esse processo Esses processos Deveriam ter A 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 Da solicitação Do Ministério Público De tramitação Pela Diretoria de Fiscalização Municipal É um dos erros Que Que eu constato Em que pese A necessidade Da gente poder Monocraticamente Deferir medidas Como a inscrição Do SICOM Que inclusive É uma recomendação Do DATRICOM Não é Mas entendo Que nos demais Processos A gente não poderia Sem uma manifestação Final Do Ministério Público De Contas Proferir uma sanção Mais gravosa Eu traria Estava trazendo Proposta De De uma manifestação Mais gravosa De aplicação De multa Portanto Vou aproveitar O ensejo Que esse processo Está muito confuso Vou retirá-lo Retirá-lo De pauta E os demais Processos Eu estou retirando De pauta Também Minha pauta Fica esgotada Eu passo a palavra Ao conselheiro Anselmo Roberto De Almeida Brito Senhor presidente Senhor conselheiro Desculpe Do ministério Público Oficial Junto à corte Excelência Eu tenho O processo 13 063 De 2019 É Uma denúncia Com pedido Acautelatório Feito Pela empresa Balminas Química NNL Limitada Em face Do atual Prefeito Santana Mudão Senhor Arthur A purificação Feita Lopes Em decorrência De suposto De regularidade A vida Na fase De credenciamento Do pregão Presencial 25 de 2019 Cujo objeto Era o registro De preços Para Futura Futura Eventual Aquisição De produtos Químicos Destinados A municipalidade A renunciante Esclareceu Ter comparecido A sessão De pregão Presencial Ocorrida Em 5 de novembro De 2019 Para a qual Apresentou Proposta Para um dos itens A serem Então registrados Especificamente Para o cloreto De polialumínio Momento Em que Nas aspas Foi considerada Não credenciada Por não ter apresentado Procuração Válida Ou seja A procuração Apresentada Possui data De validade A partir De 31 de novembro De 2019 Fecham-se As aspas Conforme cópia Da ata Colacionada Nos altos Folhastais É só reiterando O procedimento Foi em 5 de 11 E ela não Ela não foi Oportunizada A participar Alegando-se Que a procuração Estava datada De 31 de novembro Início do mês E a procuração No final do mês Destacou ainda Que a Que consta da ata O seguinte apontamento Foram recebidos Envelopes Contendo a proposta De preços E habilitação Da empresa Sendo considerados Válidos Para a apresentação Da proposta Mas não estando Ápido Para a participação Na fase de lances Ou seja A mesma procuração A rigor Uma procuração Predatada A posterior Desculpem Foi recebido A documentação Aliás A proposta E Para que Aquela proposta inicial Antes da Provável fase De lança No intuito De demonstrar O equívoco No posicionamento Adotado pelo Prigoeiro Explicaram Que na procuração Que supostamente Não atenderia O prazo De validade Em relação De Campinas De Campinas São Paulo Apresentar a data Para que Para que ela Presidencial Do edital Do pregão Presidencial Os documentos De credenciamento Da empresa Denunciante E aqui A ata Do pregão Seguindo a tramitação Regimental Estabelecido O processo Seguiu o Ministério Público Que se manifestou A respeito É Assuncente Relatório Senhor Presidente Senhor presidente Passou A palavra O Ministério Público Senhor presidente O Ministério Público Se manifestou Nos aulas Por intermédio Do parecer 3224 2019 Da segunda Procuradoria De contas Entendendo Estarem presentes Os requisitos De admissibilidade Da presente Representação Bem como Opinou Favoravelmente Ao deferimento Da medida A cautelar Para se Determinar Imediata A suspensão Do pregão Presencial Número 25 2019 De Santana Do Mundau Também Que Após a devida Instrução Do processo E a citação Dos responsáveis Para apresentar A defesa Que os autos Retornem Para a manifestação Final de mérito Senhor presidente Eu peço Para adiantar A questão Da competência Da competência Resta clara Relacionada A esta corte Assim como Da questão Da admissibilidade Tendo em vista A comprovação Da legitimidade E do escorrito Tutelar Pé pública Existente Então até que prove Que alguma Falsidade É válido Datada Da data Anterior Ao certame E assim Eu entendendo Que Não só Ela tendo sido Afastada Houve um prejuízo A disputa A isonomia Inclusive A obtenção De um registro De um preço Aqui como é De menor valor Mas de uma condição Mais vantajosa Para a administração Pública Com relação Aquele item Para qual Concorria Então excelência Em virtude disso Eu estou aqui Recebendo Esta representação Também fazendo A citação Do gestor Do município Santana do Madau Para que se manifeste A respeito O contido Nos autos Deferindo A eliminar O pedido Cautelar Para que Haja Quanto Naquele Pregão presencial Número 25 De 2019 Especificamente Ao item Cloreto De polialumínio Abstenço De Que o gestor Adjudique O referido Lote É produto Em favor Da empresa Eventualmente Vencedora Do certame Assim como Da Eventual Contratação Com esta Até a deliberação Desta curte De contas É aqui Postegar As solicitações Outras Do Ministério Público Após O prazo Para A Informar Informar Que é o gestor Em que Também Ele faça O Já tendo Concluído O encaminhamento Deste procedimento Ao Tribunal de Contas Claro Este encaminhamento É obrigatório Sob pena de Estacionamento Para o seu Não Cumprimento E reiterando Como já Diz Publicizar A decisão Para os seus Devidos Sim É como Voto Senhor Presidente Em discussão Encerrada a discussão A votação Conselheiro Alberto A excelência Foi aqui Mas não está publicado Não está publicado Excelência Então aqui A minha senhora está me informando Que temos um problema Parecido Com Da Conselheira Raquel Não A publicação Do Que foi Promovida É que ela Foi Promovida Pelo Advogado Da Pauta Autora E representante Então Acho que tem esse mesmo procedimento Então Estou solicitando ainda hoje Essa alteração Então Eu estou Aqui adiando O meu outro processo A minha assessoria Tem que não adiar Conselheiro Porque Adia o que já está viciado Tem que Pautar novamente Porque adiar Ele se imposto de si O nome dele Tá, tá Tudo bem É isso Ok Fazer o procedimento normal Então É Retirar de pauta Aguardar A A Retificação Do sistema Para que nós Podemos Pautar Que Fique A assessoria Fique Tome Ciência Diz Excelência Tem outro processo Eu já pergunto A minha assessoria Se temos esse problema 15505 De 2018 18 Não Não só ele O escritório E O gestor Ele não tem Esse não tiver publicado Também Há um problema De Publicidade Excelência Excelência Desculpe Mas a assessoria Não Deu certeza De que não existe Advogado Que constituído Então Nesse aqui Eu vou adiar Tá Se Tiveu problema Eu faço A retirada De pauta Na próxima sessão Excelências Assim Eu fico Com os processos Que a excelência Não gosta muito Eu vou Providenciar Uma outra Forma Talvez Que essa relação Que eu tenho Aqui publicado Que Faz eu relatar Em lista Se eu enviar Com alguma Tanto seria Para a voz De excelências Nós podemos Fazer Os processos São isso Se tem conhecimento Ok Então Insessoria Já tem mais um trabalho Tá Encaminhar Aos Jogadores Com antecedência Não Olha Como eu já Adiei Eu não gostaria De voltar Atrás E depois Vai ter um problema Então Mantenho o adiamento Desse processo 15505 De 2018 Já aproveito Em sejo E retiro Também de pauta O processo 4647 De 2016 Também Retirado de pauta O 306 De 2019 O 4647 De 2016 E adiado O 11505 Então excelência Vou tentar ser O mais ligeiro O possível Sabe processos De transferências Para A reserva Demunerada Assim como Processos De reforma Com os seguintes Números E interessados 12.048 De 2018 O senhor Aurelino Ferreira De Oliveira 11.289 De 2018 Marco Luiz dos Santos 14.368 De 2017 Denivaldo José Gracinho dos Santos 4438 De 2017 José Ramos Galvão De Oliveira 17.655 De 2017 José Edson de Souza 14.265 De 2017 Edson Gonzaga da Silva 18.008 De 2017 Edivaldo José de Araújo Silva Filho 44.99 De 2017 José Simvaldo de França 7.249 De 2017 Jailson Francisco dos Santos 44.15 de 2017 Manoel Gomes Corrêa 17.668 De 2017 Amarino Custódio Bertolo da Silva Neto 90.75 de 2017 Oná Corrêa de Lima 11.973 11.973 de 2017 Manoel Messias de Souza Bonfim 90.78 de 2017 Josival Barbosa da Silva 44.35 de 2017 Elisa Antero da Silva 17.649 17.649 de 2017 Moçal Julião dos Santos 26.85 de 2017 João José da Silva 17.665 de 2017 Francisco de Assis dos Santos e Silva 26.73 de 2017 José de Oliveira 12.219 de 2017 Anerilda Maris Ferreira 28.89 de 2017 Hermelindo João Pereira Filho 16.179 de 2018 José Ivan Mendonça 12.103 de 2017 José Romilo Nogueira da Silva 16.185 de 2018 José Valdir Gomes Ferreira 18.028 de 2017 Reinaldo Correia de Lima Filho 14.669 de 2017 Valfran dos Santos da Silva 14.228 de 2017 Valmírez Nunes de Oliveira e 14.679 de 2017 Lorinaldo Soares dos Santos todos esses processos de transferência para a reserva o derradeiro mais dois processos de reforma por incapacidade nos processos 16.488 de 2017 Carla Roberta Bezerra Renovato e 11.925 de 2017 Cícero Caetano de Oliveira Excelência para o voto no sentido das respectivas homologações tendo em vista o atendimento da legislação contemporânea às concessões da tramitação correta nesta Corte de Contas e da participação de todos os atores envolvidos como votos presidente e aqui também já ao final para cimentos da possibilidade ainda que pequena mais a da questão de eventual compensação previdenciária e do encaminhamento dos documentos originais ao setor ao sistema previdenciário estadual obrigado palavra do Ministério Público de Contas em todos os processos o Ministério Público se manifestou pela concessão dos registros em discussão na venda discussão em votação conselheiro Alberto acompanho por silêncio também acompanho o relator aprovado senhor presidente assim que tem de desgotar também a minha prova de hoje sendo assim queria facultar a palavra para quem não queira fazer uso na venda quem queira fazer uso declaro encerrada a sessão não